Bom gente, nós estivemos aqui nesse mesmo bairro, aqui no Alteamento Bahia, onde aqui é a Avenida Rio Janeiro, como era essa avenida antes. E hoje, como vocês podem ver, a avenida está sendo revitalizada, mais de um milhão de reais está sendo investido. E a pedidos, nós viemos mostrar para o povo de Itaberaba, mostrar para aí, para os nossos espectadores da TV Piemonte, o quanto está trazendo de melhoria. A gente percebe toda essa movimentação dos vizinhos, toda a alegria dos vizinhos aqui, não só para as pessoas que moram na Avenida Rio de Janeiro, mas também nas transversais. A alegria imensa de todos os vizinhos, porque realmente há muitos anos que não vinha nenhuma revitalização para esse local e hoje vocês podem observar como está a Avenida Rio de Janeiro hoje. Aqui na Avenida Rio de Janeiro, e aqui ao meu lado está a Dona Naí, que ela tem um neto que mora aqui nessa rua. Tudo bom, Dona Naí? Tudo bem, graças a Deus. Dona Naí, a senhora conhece Itaberaba há muitos anos, né? Há muitos anos, cheguei aqui, eu tinha 52. Foi em 52. Dona Naí, então, esse tempo todo, como a senhora viu aqui, essa avenida não era calçada. Como era isso aqui antes, Dona Naí? Que era tudo assim, calçada, por sinal, meu neto tem uma casa ali em cima e vivia lutando por causa da poeira, que era demais, mas graças a Deus que agora está bom. Quando chovia, o que acontecia? É muita lama, muita poça d'água, né? Era muito ruim. Eu, há 10 anos atrás, eu fui para São Paulo, quando eu voltei, era lixo para todo canto. Na gestão daquele médico, aquele doutor, que eu me esqueço, é todo o nome dele, que apenas deixou Itaberaba arrasada. Tope arrasada, porque em todo lugar que eu ia, só se vieram arrumar de terra e de lixo. E hoje, como é que está aqui a avenida? Hoje está tudo limpinho, está tudo bonitinho, está ficando bom e vai ficar melhor. Hoje está tudo em paz, está tudo feliz, né? Hoje está tudo em paz, está tudo feliz. O povo está tudo lá. Depois desse caçamento, o povo não sabe o que faz. É isso aí. A felicidade da dona Anaí mostra como está aí, com certeza, a opinião dos outros moradores aqui da avenida Rio de Janeiro. TV Piemonte, a nossa TV. Bom, gente, aqui ao meu lado está a Suelene, a Suelene também que é moradora aqui da avenida Rio de Janeiro. Suelene, você quando veio aqui morar nessa rua, o que foi que as pessoas te disseram aqui na avenida Rio de Janeiro? Ó, quando eu vim morar na rua, o pessoal mesmo falou assim, Ah, Maria, tu vai deixar de morar numa rua alçada, pra tu ir morar ali, ali. Ah, Maria, quando chove eu lamei triste, realmente. Quando eu mudei pra aqui, era horrível. Quando chovia, a gente tinha medo, vergonha até de sair de casa, porque era muita lama. Mas Deus ajudou e um ano eu mudei pra aqui, a rua. Ah, Maria, hoje é um paraíso, a gente limpa a casa, é tudo limpinho. E vai melhorar mais ainda. Suelene, quando você veio pra aqui, quando chovia, como era a situação da tua casa, quando chovia? Ah, Maria, nem, né, gente, nem, você limpava, na mesma hora enchia de lama, chegava alguém, pisava no barro, já entrava um barro, tudo vermelho, ele barro vermelho. Ah, Maria, hoje a gente limpa, dá prazer. Hoje, hoje, tá muito feliz hoje, né? Hoje, ó, tava até arregando a terrinha da rua, tô muito feliz. Fiquei muito, 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 muito mesmo, valeu a pena. Quando eu vi, assim, o pessoal jogando as pedras, eu e morador, a gente nem acreditou. A gente ficou tão feliz que a gente saiu chamando uma outra, ó, 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 ó. E todo mundo falava isso aí, e não tinha planos pra calçar, mas graças a Deus, hoje, tá de parabéns. Tá certo. Olha a felicidade da Su, e, claro, muitas vezes, feliz também, o pessoal aqui da rua, feliz, porque realmente mudou, né? Mudou muito, 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 muito. Hoje, o pessoal tá batendo na porta procurando se não tem casa pra vender, ó, e essa vizinha mesmo veio atrás de casa pra comprar. Estamos muito felizes com a rua, o alçamento e o... Valorizou aqui também, né? Ah, como valorizou, né? Não tem nem como a gente, né? Vamos falar em quanto tá a rua organizada, aí vai virar um, né, verdadeiro paraíso. Tá certo. Essa é a felicidade da Sueli, como você pode observar o sorriso dela e o sorriso de muitas outras pessoas aqui da rua também. TV Piemonte, é a nossa TV. Obrigada, viu, meu filho?